No dedo a viola e Paulo Maciel Música de Paulinho da Viola Com sua autorização, Paulinho Seria um dia Meu coração ficou consultado Para a sabência do errado Será difícil negar O coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus encantos Ficou, ficou Só o amor pode apagar A marca dos meus encantos Ficou, ficou Só o amor pode apagar Porém, porém, ai porém Há um caso diferente Que marcou no breve tempo Meu coração vai nascer Era dia de acabar Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra do Senhor Foi dela, foi dela E samba trazendo a bolada Meu coração conquistou Ah, eu vou dela Quando me você passar Senti meu coração apresado Todo meu corpo amado Minha alegria voltou Não posso definir aquele azul Não era do céu Não era do céu Foi o meu que passou em minha vida E meu coração se deixou de acabar Foi o meu coração se deixou de acabar Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Do Deus da Viola e Paulo Marciel Tchau!